Você sabia que ele estava aqui, não é? Espera aí, eu acabei de chegar. Não podemos conversar? Ele não estava sabendo de nada. Você acreditaria em qualquer coisa que ele lhe dissesse? Isso não é justo! Será que ele não pode ouvir um instante? Eu quero meu filho e eu vou encontrá-lo. Não fui eu. Eu repito a você, não fui eu que o ratei. Mas espera aí, pode descarregar em mim toda a sua agressividade, mas não vai resolver nada. Devemos tentar descobrir quem sumiu com ele. Pelo amor de Deus, acredite nele. Eu juro, eu não o ratei. Eu nem estava em Dallas. Ele está dizendo a verdade. Não podemos perder tempo. Vamos deixar nossas desavenças para amanhã. Mas hoje, pelo menos, vamos tentar achar meu filho. Está bem.